Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Jafolog, estamos por aqui com um vídeo explicativo sobre a calibragem do volante caseiro, dos pedais, antes de entrar no jogo, que é muito importante antes de entrar no jogo, calibrar, e o Lucas, o Luan Silva, entrou ali no nosso, no vídeo ali dos pedais caseiros quase prontos, tá ali o Lucas, vamos entrar lá, o Jafolog, já com, vamos ver a pergunta dele ali embaixo, tá ali ó, o Luan Silva, 12 horas atrás, Olá meu amigo, gostaria de saber qual o programa que você usa para fazer o teste do volante câmbio e pedais usando a placa Stargate, eu estou, não estou com a placa Stargate, eu estou com a placa Arduino, está aqui o volante, os pedais, os pedais ligados ali a, os pedais os pedais ligados ao volante aqui atrás, e o volante ligado na USB, tá? Então nós vamos agora aqui no computador, eu estou com o Windows 10, então eu preciso vir aqui no cantinho, né? Ó, e clicar com o botão direito do mouse, configurações, e no Windows 10 diz assim lá em cima, ó, dispositivos, Bluetooth, imprensoras e mouse, clicou ali, aí você vem aqui ó, dispositivos e impressoras, abriu aqui ó, se for no Windows 8, é, é, dispositivos e impressoras, você precisa achar essa parte aqui, ali ó, Uno Joy Joystick, é esse aqui ó, ó, esse aqui que nós precisamos, ó, então nós vamos clicar com o direito também em cima, e vamos configurações do controle de jogo, abriu configurações, dá lá o primeiro, que ele tem um joystick, ele tem dois em um, eles são dois, porque é muito botão, muitos botões, né? Então nós vamos no primeiro e vamos em propriedades, aí abriu propriedades, abriu esse daqui ó, tá? Ó, eu vou mexer aqui no volante ó, ó, aqui no volante, ó, ó, como eu já tinha calibrado ele aqui ó, vou mexer ó, o volante tá todo para a esquerda ó, eu vou mexer ele para a direita ó, 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 chegou no final lá, ó, chegou no final lá, agora nós vamos, é, vou deixar ele aqui no meio, ó, ó, e vamos agora no acelerador ó, aqui no acelerador, apertou aqui, vamos lá no acelerador, ó lá ó, acelerou, ó, agora vamos no freio, ó, no freio, freio, vamos na embreagem, ó, ó, embreagem, mas aí quando você conecta pela primeira vez, ele vai ficar, a embreagem, o acelerador, ele vai ficar, aí o, a direção também, o volante, ele vai ficar tudo tremendo, aí você tem que vir aqui ó, em configurações, ó, configurações, e calibrar, calibrar, aí você vai dar avançar, avançar novamente, aí deu, aí ó, você bota ali ó, exibir dados não processados, e está ali o eixo, ó, então você vai colocar o eixo para um lado, ó, todo para um lado, todo para o outro, o eixo do volante, até o final, ó, e vai vir aqui, e vai colocar bem no centro, depois de ir para um lado, para o outro, vai colocar em 512, ó, 512, ó, ele ficou bem no centro, ó, 512, aí você vai dar avançar, ó, avançar, avançar novamente, aqui está, ou agora a calibragem do, acelerador, ó, pisei no acelerador, ó, pisei lá no acelerador, ó, está calibrado, eu mudo, boto avançar, piso no, agora calibro o freio, ó, olha lá, tá, calibro o freio, boto avançar, agora calibro a embreagem, o delay também, que comprou todo o volante, os pedais, e o, e o câmbio também nosso, precisa fazer isso aqui, o delay antes, tá, se tu não está conseguindo, é, eu tentei agora lá no Windows 8, nem abriu, o, aqui a, o dispositivo impressora, não achei o, o, o joystick, então, talvez, esse seja problema no computador, entendeu, aqui eu estou no Windows 10, calibrei, boto avançar, avançar e concluir, tá aí, ó, está calibrado, ó, vou girar o volante, todo para a esquerda, ó, girei todo para a esquerda, girei todo para a direita, e deixei no centro, agora, ó, embreagem, ó, embreagem, acelerador, freio, mas se acontecer quando tu colocar no, 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 fazer essa configuração, o freio, ele, e o acelerador e a embreagem estiverem assim, quando tu pisa que ele solta, você precisa fazer isso aqui no, 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 aqui nos pedais, ó, vamos fazer aqui, ó, ó, aqui nos pedais, ó, ó, os das pontas, aqui, ó, ó, o do meio é o sinal, é o sinal que vem da embreagem, mas se o da ponta, e o da outra ponta, você tem que verter, esse botar para cá, e esse botar para lá, né, um, um da ponta é o terra, e o outro é 5 volts, e o que vai no meio é o sinal do acelerador, então, você, se está ao contrário, lá na calibragem, você pega esse, bota para lá, e o de lá, bota para cá, se, se um está assim, ou dois, ou todos, tem que trocar, todos também, o daqui bota para lá, e o de lá, bota para cá, e o sinal que vem do, 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 do acelerador, do freio de embreagem, os do meio não mexe, só mexe os das pontas, tá ok, galera? Então é isso aí, está configuradinho, está tudo certinho aí, ó, ó, os botões aqui também, ó, vou apertar o botão aqui, ó, 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 apertei o botão aqui, apertou lá, ó, 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 vamos subir aqui a, 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 ó, subir aqui a, a seta esquerda, ó, voltei para o meio, seta direita, ó, luz alta, sinal de luz, ó, buzina, ó, buzina ar, está tudo funcionando, então precisa fazer essa calibragem, e depois entra lá no jogo, vai em configurações, e faz a mesma coisa, aí vai colocar o Arduino lá, ou a placa Stargate, ou seja lá o dispositivo que for, e vai calibrar também, vai, vai calibrar o, 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 o volante, vai calibrar o, o acelerador, freio de embreagem, as marchas lá em configurações, né, no H-Shifter, vai fazer tudo isso daí, tá, mas antes de entrar no jogo, precisa fazer isso aqui, se não entrar lá, vai ficar tudo tremendo, tudo, a direção fora de calibragem, precisa fazer essa, essa calibragem aqui, ok? Então está aí a dica, vamos fechar aqui, está fechado, vamos fechar o dispositivo de impressoras, ó, vamos fechar aqui, pronto, está aí, ó, a pergunta respondida para o Luan Silva, está ok galera? Para o delay também, que perguntou para nós, e para todos aí que, que não, não, não entende essa parte da configuração, da calibração antes de entrar no jogo, né, está ok? Canal Jaffo Log, está aí, ó, está aí o Smurf Ranziza, ó, de olho em vocês, ó, só olhando, está aqui o Tupetu do Chimarrão que a gente está tomando, e fazendo aí a calibragem, está aqui o Lion, ó, os leões, e aqui o meu Fusca, tá ok galera? Está aí então, nosso teclado mecânico, e aí o, o poçante aí, ó, ó, 8ª geração, hein, o i3, o i3-8100, e aí a placa Z370M no gabinete Java, está ok galera? É isso aí então, hein, deixa o teu like, compartilha o nosso vídeo aí, e a todos aquele abraço.